Vou Ficar Contigo O anjo lá no céu me ilumina Hoje eu encontrei você E eu vou, com você, com você E vou, buscar a liberdade E vou, com você, com você E vou, trazer felicidade e poder sonhar Vou Ficar Contigo O melhor amigo Venha logo e pegue a minha mão Quando a noite é fria A vida é tão vazia É que a gente sente a solidão Uma estrela brilha e me faz lembrar E a gente pode recomeçar E o anjo lá no céu me ilumina Hoje eu encontrei você E eu vou, com você, com você Onde for, buscar a liberdade E vou, com você, com você Onde for, trazer felicidade e poder sonhar Com você, com você Onde for, buscar a liberdade E vou, com você, com você Onde for, trazer felicidade e poder sonhar E vou, com você